O candidato à reeleição, a Prefeitura do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, votou agora há pouco na cidade. Ele vota na Gávea Golf Club, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado da sua esposa Cristine, do seu vice e dos seus dois filhos. Então, o Eduardo Paes, como você vê nessas imagens aí, chegou agora há pouco no Rio de Janeiro para votar. O candidato que tem uma aprovação muito grande na cidade, nas pesquisas recentes, ele pode ser eleito em primeiro turno. No local, ele cumprimentou e tirou foto com seus apoiadores. Questionado sobre a expectativa em relação ao resultado de hoje, Paes afirmou, olha só o que disse Eduardo Paes, que acredita e está animado para a vitória em primeiro turno. Ele diz o seguinte, estou muito feliz, muito animado e otimista. Tenho certeza que hoje a gente pode encerrar essa votação para que a politicagem não atrapalhe o nosso esforço de continuar governando o Rio. O candidato destacou que pretende aproveitar o dia com a família e mais tarde, às 5 horas, irá acompanhar a apuração dos votos na Gávea Pequena, residência oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, a gente traz aqui a informação de que o candidato à prefeitura, candidato à reeleição no Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele que aparece bem posicionado nas pesquisas. Atrás dele está o Alexandre Ramagem, candidato do PL de Bolsonaro. Eduardo Paes esteve votando, disse que ia acreditar numa vitória em primeiro turno para encerrar logo essa politicagem na cidade. Então, a gente vai seguir daqui acompanhando e trazendo mais detalhes para você da votação no Rio de Janeiro, em São Paulo e por todo o Brasil, na tela da TBR TV. TBR TV 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 TBR TV